Oi amores, tudo bem? Hoje o vídeo é mais um recebidos da loja gringa favorita da vida Pessoa que se empolga pra falar, pois é, essa sou eu Pois é gente, hoje eu vou mostrar pra vocês mais uns recebidinhos da Amiclubewear Que é essa loja que vende um monte de coisa estilosa, maravilhosa, que eu tô assim, só... Me atrapalhando no meio do vídeo E é isso, vou mostrar pra vocês todos os meus recebidinhos dessa loja E bora lá! Vou começar primeiro com os calçados, que já usei todos, tá? Chegou, não faz nem uma semana, já usei todos O primeiro vai ser essa bota branca aqui, que eu recebi, gente, que foi o meu favorito de todos Ela é muito maravilhosa, tá super em alta a bota branca, vocês sabem Eu vou deixar uma foto aqui, que eu usei usando ela assim, o look E eu amei, essa aqui tá até desabotoada Eu já usei todos os sapatos, sabe, que eu ganhei? Não, ainda não usei uma bota, mas eu vou mostrar pra vocês Essa botinha branca, deixa eu diminuir a luz Olha, gente, essa bota branca aqui, ela é apenas, assim, maravilhosa E vou usar pra sempre Mesmo se a moda passar, iria usar essa bota, tá? Eu vou deixar todos os links dos produtos que eu ganhei aqui embaixo E recebi da marca, então assim Eu escolhi, obviamente, o site, tudo isso aqui é do meu gosto Mas eu vou deixar aqui embaixo os links pra vocês olharem Vocês vão amar pirar, porque, sério, vale muito a pena Outro item que eu recebi é esse tênis Olha isso aqui Tem condições? Não tem condições Olha esse tênis E ele é muito levinho Eu tô, tipo, apaixonada Eu já usei, mas assim, eu usei só pra ir numa festa Que eu fui no sábado Mas olha esse tênis, gente Ele é preto, cheio de brilho Ele é apenas o tênis mais fashion e mais lindo que vocês vão ver Hoje na vida de vocês Não dá Eu uso sete no site, tá? Que eles, de acordo com os calçados americanos, tá? Então eu uso sete E pra bota eu pego sempre sete e meio Porque eu gosto que fique um pouquinho mais larguinho Porque eu uso meia grossa, essas coisas Pra não ficar feio E não ficar apertado e machucando Mas de tênis eu pedi o sete E esse tênis, gente, sério, eu vou usar pra sempre na vida Porque é o tênis lindo, Jesus Ainda de calçados, né? Ainda tem mais três Eu escolhi essa bota que eu ainda não usei Ela é cheia de brilhinho, ó Ela é toda trabalhada no glitter Eu nem gosto de brilho Vocês perceberam aqui que no caso não gosto de brilho E ela é maravilhosa Eu queria muito uma bota parecida com essa Que tinha na Renner Que eu, sério, eu namorava todos os dias E essa aqui chegou para abalar no coração Eu ainda não usei ela E o número dela é sete e meio E eu vou usar muito Podem acreditar que o inverno nem chegou Mas já estou preparadíssima Ainda nos calçados e tênis Escolhi dois tênis no mesmo estilo Um é esse aqui que ele é rosa Ó Gente, sério, ele tem veludinho Ele é rosa Eu namorei muito o tênis da Nicole Prazeres E ela escolheu esse aqui E eu fiquei, assim, bem com inveja E escolhi pra mim Ele é lindo demais Lindo Eu estou apaixonada O número dele é sete Que equivale a trinta e seis no Brasil E ele é muito foda, gente Sério, ainda mais que agora vai chegar no frio E você quer usar uma calça comprida E ficar estilosa Então eu escolhi esse tênis Rosinha E ainda no mesmo estilo Eu escolhi esse aqui Que eu postei uma foto no Instagram Todo mundo pirou Que é esse aqui Que ele é de estampa militar, ó Ele é o mesmo estilo do outro rosa Mas ele tem estampa militar E ele é muito confortável Esse eu escolhi sete e meio Mas eu deveria ter escolhido sete Porque ele foi um pouco grande Apenas amor por esse tênis, gente Estou in love E de tênis calçados Foi isso Agora vamos para roupas E de roupa Vou mostrar pra vocês em foto Primeira calça que eu recebi Que é essa calça preta Super cintura alta Eu pedi o número nove Eu uso quarenta aqui no Brasil Então assim Ficou muito Bicho muito, muito bem Ficou super confortável Não ficou apertada O legal do site da M Club Que eles tem roupas voltadas Pra plus size Né? Então assim Pra quem tem quadril largo Bundão, pernão Não se incomoda Vai lá que você vai achar roupa pra você E eu amei Essa calça que eu estou usando demais Inclusive eu estava com ela no vídeo E também pedi dois conjuntinhos Um conjuntinho que ele lembra muito da Adidas Que ele tem listrinhas brancas Vou mostrar a foto aí pra vocês E ele é lindo, gente Sério Eu só achei que a calça é um pouquinho transparente Mas assim, nada demais Nada que me incomode Dá pra usar E eu vou usar muito o corpetezinho Principalmente com essa calça com a calça jeans Que eu estava usando Vocês viram aí a foto Vai combinar muito E o outro conjuntinho que eu recebi Foi um conjuntinho bem Nicole Prazeres Né? Porque é bem estilo Dani Mas é conjuntinho da saia E cropped de blusa E eu pretendo usar muito separado Porque eu não tenho muita coragem De usar a parte de cima A parte de baixo Justa e curta Mas eu amei demais E essa saia Estou assim, apaixonada Não vejo a hora de usar Ainda não usei E é isso Esses foram os meus recebidos Do site Amiclubewear Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver os recebidos E minhas escolhas Eu amo, amo, amo Tudo que tem nesse site Eu acho muito estiloso E é isso Se você gostou Por favor Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau